Música O carro virou um problema, né? Você sai com ele e vai gastar fortuna de estacionamento. Você vai chegar atrasado no teu compromisso. Eu não vejo motivo para tirar o carro da garagem. A não ser que seja uma coisa, um percurso longo. Que eu preciso ter conforto, segurança, para mim e para a minha família. A primeira conta que acho que tem que fazer é o seguinte. É quanto tempo eu estou perdendo dentro de um carro e o que eu estou ganhando dentro de um carro. Acho que essa é a primeira conta. Depois a conta mais básica é matemática mesmo, é bolso. O carro no orçamento é um peso muito grande. A alocação de um carro hoje deve estar em torno de R$59, R$60 por 24 horas. Então só você tem a necessidade. E você pode ter um carro para um final de semana, que é gostoso você ter. E um carro que vai ser novo, vai ser um carro revisado. Em uma locadora, geralmente o carro fica de oito meses a um ano. O risco dele quebrar é muito menor. E você chega e devolve, para não ter que fazer manutenção, já está valendo a pena. Essa ou cultura, essa necessidade, ou talvez ele tenha um carro para usar no final de semana em casa. Ele ainda não fez a conta e talvez ainda não percebeu a vantagem de não ter carro mesmo. Então o recado é, você que é ciclista, você que usa transporte público e que ainda tem carro para na garagem, se disfarça disso. Já. Não tem a mínima necessidade.